e fala pessoal beleza no vídeo de hoje eu vou mostrar aqui tirar uma dúvida na realidade sobre o virtualbox porque pessoal eu fiz um vídeo no canal inclusive eu vou deixar ele aqui embaixo na descrição do vídeo no comentário fixado para você depois clicar e assistir onde eu ensino o passo a passo para você criar uma máquina virtual no virtualbox e tudo começa por aqui né novo aí você seleciona ali coloca o nome do seu sistema tal 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 seleciona sua iso no vídeo eu coloquei a mega light e vai avançando né até aí tudo bem nada de novo o que acontece que tem algumas isos e isso não foi dito no vídeo anterior por isso que eu tô fazendo esse outro vídeo aqui para esclarecer que é o seguinte tem algumas isos por exemplo essa iso aqui do windows 7 home basic uma iso mais oficial digital aí tudo certinho que o virtualbox identifica ela na base dele e ele coloca a edição dela você pode perceber que no do mega light ele não reconheceu agora nessa daqui home base que ele reconheceu aí beleza aí quando eu clicar em próximo hora que acontece ele vai para uma instalação desassistida que que é isso bom quando ele reconhece o sistema operacional ele te dá uma opção bem legal ele fala assim ó eu posso fazer tudo para você eu posso criar os usuário que você quer e eu posso já colocar a chave do produto aí do seu windows aí você quando ele iniciar a máquina ainda já vai estar funcionando você não precisa ali fazer todo o passo a passo ali da instalação beleza mas paulo não tenho aqui a chave agora não tem como fazer isso eu não quero fazer isso eu quero fazer um método padrão mesmo mesmo de instalação deixa que eu depois que iniciar a máquina eu mesmo vou lá e vou formatando do meu jeito então você volta e desativa tem como desativar mas é que é um desativar na realidade você vai marcar né você vai clicar aqui ó marca pular instalação desassistida aí quando você clicar em próximo aí você continua no padrão mesmo quando você iniciar a máquina você vai ter que fazer do zero né criar o seu usuário colocar a chave aí do seu windows você faz por você essa opção aqui quando ela tá desmarcada ele quer fazer para você automático mas não é obrigatório então por isso que você pode voltar e marcar essa opção para fazer a instalação desassistida aí você mesmo vai ter que fazer todo o processo manualmente aí de criação do usuário e beleza instalação aí das licenças caso necessário então é simples pessoal só que isso não mostrei no vídeo anterior porque na iso do vídeo anterior não apareceu não marcou essa opção essa pessoa ficou desativada porque ele não reconheceu a edição só aparece quando ele reconhece a edição aí ele dá meio que dá uma facilitador para você mas você pode desmarcar aqui e fazer o processo manualmente aqui para aí continuar o processo que nem eu ensinei no vídeo que tá aqui embaixo na descrição e no comentário fixado beleza tá dado o recadinho então pessoal espero que tenha esclarecido se inscreva no canal deixa o seu like um forte abraço falou